Bom, tudo bem, eu gostei dessa ideia, mas por que que a gente vai contar? A gente precisa interpretar um texto, um ator tem sempre um texto de cor, né? Eu não sei nem um CPF de cor. Lindo, eu vou de qualquer história. Que história? Sei lá, conta... do dia em que a gente se conheceu. Já falei pra você parar esse dia da sua cabeça. Eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu não se passei hoje, foi o primeiro dia da sexta série. Você tinha acabado de dar um corte. Não, por favor, conta, 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 conta. Só que agora você vai contar a diferença, vai contar igual você conta sempre. Agora você vai contar como se você fosse uma grande atriz. A sua história vai ser o seu texto. Fala galera, belezinha? Hoje você vai me acompanhar na estreia da peça Primeiro Sinal, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O elemento é formado por Lua Blanco e também por Igor Coço, que aliás é o autor da peça. E a direção fica por conta do incrível Ícaro Silva. Chega mais! Fala galera, a gente tá aqui na estreia da peça Primeiro Sinal com Igor Coço, com a Lua Blanco. Olha quem eu encontrei aqui, meu amigão do Disney Channel, o Bernardo Falcone. Como é que você tá? Tô bem, tô bem, tô cabeludo. É cabeludo, né? Dá pra ver que você tá cabeludo. É um bom tempo. Quatro anos sem cortar o cabelo. Quatro anos sem cortar o cabelo. Não sei quando eu corto de novo, parem de me cobrar. Ô Bê, conta pra gente como é que tá a sua vida, seus fãs do Disney Channel, que te acompanharam nos Rebeldes, te acompanharam em todas as séries aí da Record. E você sempre com as suas músicas no Spotify. Conta pra gente como é que tá tudo isso. Cara, eu acabei de gravar uma participação em Bela Ventura, que vai estrear agora em Julho. Saiu uma música minha que foi uma colaboração com o DJ Shark, chamada One Day. Vocês procurarem, tem no YouTube, tem tudo. Nossa, mas que chique, como é que é o One Day? One Day, é em inglês. Palinha, palinha. Nos próximos meses eu vou lançar mais um single novo, meu mesmo, chamado Animal. E como é que é esse momento agora de você assistir a Lua, né, que você trabalhou com a Lua Blanca e Rebeldes, aqui no teatro? Tem um gostinho especial? Como é que é isso? Ficou um carinho pela galera, seus amigos? É muito engraçado, porque a novela vai fazer cinco anos que acabou e parece que foi ontem. Então sempre que dá, sempre que alguém tem um projeto novo, a gente tenta se prestigiar, se encontrar, se celebrar. Porque a gente viveu dois anos gravando, né, praticamente todos os dias. E formou uma relação de amizade mesmo, a gente é uma torcida organizada um pelo outro. E Bernardo, fala um pouco pra gente da sua história no Disney Channel. Porque pra quem não sabe, eu fui apresentador do Disney Channel, Bernardo foi estrela do Disney Channel, né, estrela do Quando Toca o Sino, participou do High School Musical. Aliás, eu peguei o início do Bernardo Falcone. No Disney Channel foram três anos, né, eu entrei através do High School Musical seleção. Eu nunca tenho a mesma coisa pra dizer pra você, isso que eu gosto. É muito bonito. Lá vou eu, como que era a música? Era... Lá vou eu, lá vou eu, vou levando como dá. Tô na boa, o mundo é meu, mas eu sei o meu lugar. Tá vendo? Lá vou eu, lá vou eu, vou levando como dá. Tô na boa, o mundo é meu, mas eu sei o meu lugar. Gente, estamos aqui com o Lana Rhodes. Gente, que moderno, ele faz tudo, gente, ele é o Bombril. Eu faço a luz, eu faço o som, eu faço a produção, eu edito, eu faço tudo. Maravilhoso. Gente, se viram nos 30. Eu fiz a mesma pergunta pro Bernardo, como é que é depois se encontrar, encontrar a galera depois de tanto tempo? Eu trabalhei muito com a Lua já depois, né, a gente fez Se Eu Fosse Você, que foi o musical. E você, você prefere cantar, você prefere atuar, você prefere dançar? Ah, não prefere nada, eu gosto de tudo. Gosto de tudo, tá em todos os musicais. É bom pra caramba. Você fez um musical, foi, se eu fosse você era um musical, não foi, com a Lua? Como é que foi? Foi massa, foi muito legal, foi meu primeiro musical. Aí depois eu saí direto pro Elis, fiz o Elis, depois eu saí pros Kismicade. Eu não sabia. Agora acabou o bump, fui emendando, massa. Você fez bump também? Isso. Cala da noite preta. Gente, vamos correr porque já já começa o espetáculo. Primeiro sinal aqui no Rio de Janeiro, você não pode perder. Me deu um sinal e o mundo gira, o coração perdoa. Gente, vamos pegar o Igor aqui de surpresa. Pronto, pegamos de surpresa. Como é que você tá? Parabéns. E aí? Ai, tô muito feliz. É tão bom quando a gente sai, você sente quando as pessoas, enfim, gostaram do espetáculo, né? Toma, toma, toma. Me irrita não. Me irrita não porque eu não tô boa. Eu tô tudo aqui, ó. Isso. Ótimo. Estou melhor com a doça porque eu pertenho. Vamos lá, minha filha. Gente, é uma delícia mesmo. Vocês precisam vir assistir o espetáculo. Tá aqui em cartaz, primeiro sinal, no Teatro dos Grandes Atores. Isso. Até o dia 30 de julho, todo sábado e domingo, às 18 horas. É um espetáculo jovem, mas que todo mundo gosta porque todo mundo se identifica. E todo mundo também que já passou da juventude se lembra com o maior prazer. Quem tem filho da cidade lembra. Espera só seu pai chegar ao trabalho e fazer churrasco com o seu corpo. Espera só que você vai pra cima. Resultado. Olha, eu fiquei de castigo três meses sem sair de casa. A peça da Nanda ficou sem bebida por minha causa e foi um fracasso. A Nanda ficou com raiva de mim, me bloqueou no Facebook e parou de me seguir no Twitter. Você é um cara que tá na luta, você escreveu o texto, que hoje aqui é dificílimo, né? Você falou que escreveu com 18 anos. Foi. Como é que foi isso? Conta pra gente. Tem um pouco de você no espetáculo? Tal, tem muito. Tem gente que fica achando que tudo é minha vida. Acho que meus pais se separaram, que não sei o que, mas não. E a gente fica na dúvida. É. Tem muitas coisas minhas quando eu tinha 18 anos, mas é muita ficção também. Eu escrevi com 18 anos várias histórias. E aí, um pouco mais velho, com 22 anos, eu juntei essas histórias todas em uma peça só. Criei uma dramaturgia e encaixei todas as histórias. E aí a Lua tinha acabado de sair do projeto, que é o Rebelde, que tinha fãs no Brasil inteiro. A gente é amigo há muitos anos. Eu falei, Lua, vamos montar esse espetáculo e levar os seus fãs pelo Brasil. Criei o projeto, tudo, tudo. Investi o meu dinheiro. Falei, vambora. A gente começou a apresentar algumas cidades, uma só dá certo. Começou a criar um burburinho na internet e tudo. Cara, a gente apresentou no Brasil inteiro. Linda! Eia! Careca cabeluda! Eu vou passar o rosto repetido, eu não ajudo. Pegadores! A pergunta é quem não quer calar. Você realmente pegou 72 meninas na micareta? Nossa! Eu olhei na micareta, quando eu olhava para a cara de uma menina, quando eu olhava para o corpo de uma menina. Eu sou muito tocado, muito competitivo. Eu só olhava para a foto e marcava o meu para cá. Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Dois! Nove! Dez! Quase dez! A festa estava voando! Dez! Ei! Sério, porque de micareta? Sério, você ia muito a micareta? Ah, minha adolescência foi meio errada, eu não quero nem falar sobre ela agora. Ufa! Eu consegui! Eu tenho uma vida alcoólica. Ah, eu sou um homem, mas eu vou pirar em mim. Ei! Lua de cristal, que me faz sonhar, faz a minha estranha. Quero saber da Lua quantas vezes ela escutou essa piada sem graça. A minha vida inteira. Lua de cristal, lava de paixão. Lua vai. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Tudo que tem Lua é usado para me zoar. Bem lá no céu, uma lua existe. Gente, é bom demais o espetáculo. Gostou? Adorei o espetáculo. Você se diverte, você ri, você se emociona no final. E não foi nada demais. É, não foi nada demais. É tão difícil de você conseguir encontrar um texto para o público jovem, legal. É muito bom. Nasceu o autor de textos jovens. A minha coisa que era branca, ia virar um laranja salmão. Eu tentava sorrir para o Rael para dar uma disfarçada. Mas os dois leitões estavam cobertos de gergelim. E meu rosto, o cheiro de show. E minha mão toda alobuzada. Ai, eu estou terminando de comer. Não consegui nem olhar para a cara dele de tanta vergonha. Lua, você também que é atriz, você é cantora, você é youtuber, é compositora. Meu Deus do céu, como é que você faz tudo isso? Eu não durmo tanto. E eu estou sempre tomando café. Mentira. Quero café! Quero café! A gente vai conciliando. Vai conciliando. E esse é o segredo para você se manter na profissão? É difícil mesmo a carreira? Ah, tem que amar. Você tem que gostar muito. É preferível estar aqui do que em qualquer outro lugar. Aí vale a pena. Parecia que eu estava dentro de um sonho. Onde eu andava de montanha-russa e sentia um frio na barriga e cada movimento bruxo que dava. Eu estava tão feliz, tão feliz, até que eu resolvi abrir os olhos. Eu posso brincar com vocês? Sai da bola, profissiera, volta! Eu quero brincar com vocês. É o hotel. E aí, curtiram? Muito legal a peça, né? Para você assistir mais vídeos sobre teatro, é só você clicar aqui. E passando o mouse aqui na minha foto, você se inscreve no canal. Então, bora! Se inscreve aí! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo grande para vocês. Até a próxima e tchau!